Quem não balançar pro lado e pro outro Nunca mais vai fazer amor na vida Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Eu disse um, dois Um, dois, três, vai Pro lado e pro outro Pro swing Léo Cedê Vem no clima Chega Mexe comigo, vá meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faça o que eu digo, sou seu nego Eu vou na cabeça, abre o chão Vai, minha linda, bote pressão Siga a partida do coração Eu vou na cabeça, abre o chão Eu vou na cabeça, abre o chão Vai, minha linda, bote pressão Siga a partida do coração Eu nasci Pra te amar E carinho vou te dar Meu amor Pra você Não importa o que acontecer Eu nasci Pra te amar E carinho vou te dar Meu amor Abre os braços, Fortaleza Quando você passa por mim Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não me goste de mim, não Quando você passa por mim Quando você passa por mim Homens e mulheres joga Pro lado e pro outro Para Força Para Oh, veste comigo O meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faça o que eu digo, sou seu nego De nada Mão na cabeça até o chão Vai minha linda, bote pressão Siga a batida do coração De nada Mexe comigo Faz que eu diga o seu senê De nada Mão na cabeça até o chão Vai minha linda, bote pressão Siga a batida do coração De nada Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Nem importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Abre os braços, aê Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não te aborde de mim, não Quando você passa por mim Quando você passa por mim Homens e mulheres jogam Pra um lado e pro outro Para Ei, ei, ei Para Para O menino Não se assanha Do comando É o Santana Para Para Papate Para Para Quem gostou faz o L Faz o L Faz o L rebate Carinho L Para Minha